Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero só agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por mim e pelo meu filho. Hoje é sexta-feira, hoje sextou, vamos agradecer meu filho a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. A semana foi vencida com êxito, com sucesso. Tem gente que tenta nos derrubar, tenta nos entristecer, mas isso não vem ao cabo. O que a gente tem que fazer é olhar para o céu, ver que lá em cima existe um Deus vivo, poderoso e Ele está nos dando força. Hoje, por exemplo, a gente acordou muito cedo, nossa costumbre, a gente separou três vezes por semana para cuidar da nossa atividade, tentar fazer você sair desses jogos aí e pedir a Deus a direção. Então, hoje estava chovendo, estava frio, mas a gente mesmo assim enfrentou, a gente conseguiu fazer o que a gente tinha combinado de fazer. A gente até encontrou a Miriam no caminho, conversando bastante. Ela estava deprimida, ela estava chateada, mas eu e meu filho, a gente conversou com ela, passando para ela algumas coisas positivas, falando bastante na palavra de Deus para ela. E, resumindo a situação, ela foi para a casa dela, depois já cumpri também a obrigação dela, alegre, feliz. Depois já passou mensagem para mim falando que estava bem, estava lá com a gata dela e foi tudo de bom. O que acontece, gente, é o seguinte, a gente trabalha com o público, no caso ela é pior que eu. Então, a gente tem as nossas humilhações. Às vezes, ela passa uma situação que sobe Deus para poder acalmar o coração, o ânimo e dar disposição para ela. O que eu tento passar, às vezes, para ela, eu já dei muita força para essa minha amiga, falando da palavra de Deus. Eu não sou especialista nisso, eu só ouço, respeito e levo a sério a palavra de Deus. Tem um trecho, eu gosto muito de ler, tem um trecho num livro aqui que eu vou ler para vocês. Vou tentar ler, para ver se você não entender, mas é muito bacana. Ok? Bom, é assim. Deus permitiu ao seu filho toda essa humilhação, simplesmente para nos dar uma lição. Qual foi a humilhação que Deus permitiu para o seu filho? Que eu já vi pessoas falar para mim que Jesus Cristo foi milagroso, não sei o que, não sei o que, mas que não conseguiu nem se livrar lá do sofrimento. Só que para quem não entende muito, eu também entendo muito, mas eu sei que o sofrimento de Jesus na cruz foi para nos salvar, para nos perdoar, para nos deixar viver tranquilo. Só que, infelizmente, muita gente não entende isso e acaba mudando tudo. Por maior que seja a provação ou tentação ou escape, você dá por um único caminho. Então, é assim, resumindo. Por mais que seja a tentação, a humilhação que a gente passa, aí tem só um caminho. No caso que está escrito aqui, é o escape. Você dá por um único caminho, uma única porta, a palavra de Deus. O Senhor Jesus nos deu o exemplo de como podemos resistir e vencer qualquer tentação trazida pelo inimigo. No caso, a gente está ali de boa trabalhando, aí acontece de vir um aborrecimento, aí a gente já se aborrece, já fica chateado. Então, está aí a explicação. Aí, vamos lá. Tem várias situações para a pessoa vir nos aborrecer, ver. É como diz o ditado. Quando o meu diabo, ele manda o secretário. Então, é o que eu passo para essa minha amiga ou para outras pessoas também que eu já conversei. Não sou especializada nesse assunto porque eu não escolhi esse caminho. Eu gosto de falar da palavra de Deus. Eu gosto de ler a Bíblia, ler meus livros evangélicos. Então, o que eu posso passar para as pessoas, eu procuro passar de uma forma que eles bem entenderam. Então, pelo menos tentar tirar a pessoa daquela tristeza, daquela depressão que elas estão. Meu filho está aqui comigo, me dando força. E para mim o que importa é isso. Eu estar bem. Eu quero passar coisas boas para as pessoas. Pelo menos tentar, né? Eu também sou meio bronca nisso, meio careta, sei lá. Não sou muito boa para ler, assim, para o público. Gosto de ler para mim. Mas estou tentando passar algumas coisas e vou passar mais. Como eu disse, hoje eu sentei aqui mesmo para agradecer a Deus. Porque eu tive a oportunidade de falar com pessoas que estavam precisando e vi que a pessoa ficou bem. Tá bom? Então, vocês nunca esqueçam. Deus é o caminho. Se você está triste, se aconteceu alguma coisa com você que te aborreceu, fica triste não. Tenta se alegrar, olha a Deus e peça para ter essa sabedoria para lidar com a situação. E a coisa mais importante, você olha por quem te chateou, por quem te magoou e que Deus vai te honrar com essa sua atitude. Tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês e até mais. Até o próximo vídeo. Beijo. Até.